Música Estamos aqui na igreja de São Francisco A igreja tem restauração, mas assim dá pra ter uma ideia de como era bonito Música Estamos indo pra onde? Santa, Santa Elmo, pra serinha O que que tem lá? Tem tango Tango? Muito tango Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui na Praça de Maio, na frente da Catedral Metropolitana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos indo para o zoológico de Luján, pegando o metrô, um trem que demorou mais ou menos uma hora e agora a gente está em um ônibus que está indo para Luján, bem distante do centro de Buenos Aires. A CIDADE NO BRASIL Falou que fala brasileiro, tudo realmente ele falava e entendia o que a gente falava também. Só que, olha o perro. Só que agora a gente vai achar o zoológico. A CIDADE NO BRASIL Estamos em outro município. O zoológico é aqui atrás e a placa de Buenos Aires está para lá. A CIDADE NO BRASIL Estos son cachorros de meón, son dos hembras e um mambo. Um por aca. A CIDADE NO BRASIL Siempre assim, vamos, 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 vamos. A CIDADE NO BRASIL ERIK Asadas no y las tuas na'p Pepera e soраça no pal emerged. O que a CIDADE NO BRASIL Éших os son como os chicos, uns 4 timides de 4 pido seenما grêmios que as vezes se agarran berrinches se enojando nada, se podem asustar facilmente, eles são exatamente iguales tem que falar muito eles, o primeiro que registraram é o tono de voz eu tenho um tono de voz para dar, eles sentem assim quando eu tenho que marcar algo que não tem que fazer como saltar, como agarrar algo que pode entrar um feri que você tem que ferrampera ou mudar o tono de voz? eu não preciso, não é forte o tigre não precisa de água mas não precisa de água está bem atrás do outro no meio dos dois eles são calminhos mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.